Silvaniere Families Olá, Abigail Pampo! Olá, pessoal! Silvaniere Families, virem episódios! Bem-vindos à cidade para um dia de compras e diversão. Lindos prédios e ruas de paralelepípedos cintilantes fazem daqui um lugar especial. Peguem o bonde para as lojas e restaurantes. Aqui sempre tem coisas empolgantes para ver e fazer. Qual vestido será que vai ficar melhor em você, Abigail? Tô tão empolgada para escolher um vestido! Ah, Sr. Lionel! O Sr. Lionel Grant é um pianista maravilhoso! Ai, os adultos daqui são tão incríveis! Certo, vamos para a loja de roupas. Vamos! Ai, que emoção! Bem-vindas! Eu estava esperando. Abigail, que tipo de vestido gostaria? Eu quero ser igual a você! Eu quero um vestido que me faça parecer uma adulta na cidade! Só um segundo! Deixa eu ver que tal esse aqui. Vou provar esse aqui! Abigail, você furou o chapéu e o vestido tá muito grande. Eu achei ótimo! É que aqueles ali são tamanho adulto. É normal querer parecer mais velha nessa idade. Ai, tá tão lindo! Olha como eu consigo andar com elegância! Cuidado, Abigail! Ah, minha nossa! Não vamos nos empolgar demais, hein? Vamos com calma, tudo bem? É só que eu quero ser vista como uma moça elegante. Ah, esses sapatos são lindos. E o vestido cai bem em você. Mas, esse deve ficar melhor. Você acha? Então eu vou provar esse também! Caiu muito bem em você! Obrigada! Esse vestido é um sonho! Uma flor pra você, de coração! Ai, muito obrigada! Não tem armário! É muito, cavaleiro! Agora eu sou uma moça como todas as outras! Os bebês do Jardim da Infância vão apresentar uma peça! Terá príncipes e princesas, então vai ser mágico! Mas esperem, tem alguma coisa errada! No próximo mini episódio de Civenian Families, Hora do Espetáculo no Jardim da Infância! Até lá!